Gamin é um personagem construído inteiramente com o intuito de representar e comemorar o Ano Novo Chinês. Por isso é possível encontrar diversas referências artísticas da cultura em seu visual. A dança do leão chinês é uma tradição cultural bastante celebrada no Ano Novo Lunar, simbolizando boa sorte, felicidade, além de afastar os maus espíritos. O uso de cores também é importante, já que possui significados simbólicos, sendo o vermelho a cor predominante representando boa sorte. Gamin é o primeiro personagem de Genshin a usar a pronúncia cantonês em vez da mandarim, como estamos acostumados. Sua constelação também faz referência ao cantonês, representando a dança do leão do sul. Até mesmo sua profissão e título estão relacionados à cultura chinesa. Seu papel como guarda faz referência aos leões guardiões, enquanto vanguarda leonina faz alusão a uma besta lendária híbrido, dragão-leão, frequentemente representada em esculturas do topo de templos budistas e queimadores de incenso.